O Gordon disse que pegou na mão do Preguiça, agradeceu pela luta e disse que se sentia muito pelo Lou. E aí o Preguiça pega o microfone e fala que ele não tem coração. Ficou reclamando, como ele sempre faz, e falou que queria uma revanche. E finalizou a entrevista dizendo que ele sente muito pelo Lou, que não era próximo dele, mas que já lutou com ele e já foi pra festa com ele. E lá ele viu que o Lou era um cara legal. Um bom cara, parece ter por perto, e ele era um dos únicos que o venceu em toda a sua carreira de faixa preta. E ele já tinha uma revanche concordado, não estava assinado, mas parece que ia ser em novembro. Então foi muito ruim que aconteceu com o Lou, então ele presta condolências para a sua família, para o Buchecha, para os amigos. Que aquele dia foi um dia triste para o Jiu-Jitsu. Ele disse que gosta de dormir tarde porque o seu estômago não está a 100% ainda. Então ele acordou naquele dia, 4 da tarde, viu as notícias e ficou sem entender nada. Aí explicaram pra ele o que aconteceu, ele recebeu a mensagem da Flo falando que o Preguiça queria mudar as regras. Todo mundo ficou em choque com a notícia. E ele espera que a família e amigos fiquem bem porque não é fácil perder alguém.